Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do TR de Informações. Eu sou a Laís e hoje o vídeo é pra falar de uma HQ que é baseada num romance e também tem filme, que é Uma Dobra no Tempo, da Madeleine Lengen, que foi lançada pela Darkside aqui no Brasil. Eu já falei pra vocês de algumas HQs que são preto, branco e alguma cor e no caso dessa daqui, ela é preto, branco e azul. Tá vendo? Ela tem uns detalhezinhos azul aqui, vocês podem ver as páginas e tal. Eu já fiz uma resenha dela lá no TR de Informações no blog, vou deixar o link em algum lugar aqui, acho que vou deixar aqui na descrição pra vocês. E foi legal que a Darkside fez um Twitter com uma passagem da minha resenha, da minha crítica, e foi bem legal. Mas agora eu vou falar do livro. A história do livro é bem como, assim, ela é a primeira parte de uma história, eu inclusive tô lendo a versão romance, eu tô lendo a versão romance, e tem bastante coisa parecida, né, nessa daqui, ela tem que ser mais sucinta porque ela é em quadrinhos e tal, mas eles incluíram os irmãos gêmeos, mas eu vou agora falar da história porque vocês já devem estar se perguntando o que essa menina tá falando. Então vamos lá. É assim, a Maggie e os irmãos dela são filhos de dois acadêmicos, um é físico e o outro é... Ela faz uns experimentos, eu não lembro direito o que que ela é, mas se eu não me engano, no livro da narrativa não fica bem claro o que que ela estuda. No filme, eles saíram lá que ela era estudante de doutorado do pai da Maggie, do Dr. Murray, quando eles se conheceram e tal, e eles estavam estudando sobre o tempo. Mas na HQ, ela não fala assim, ah, eu sou tal, 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 entendeu? E aí, a Maggie, ela tá muito triste porque o pai dela sumiu já tem um tempo, ele nem conhece o irmão mais novo dela, que é o Charles Wallace, que é uma figura, nas três adaptações da história, ele é uma figura, e ela tá muito triste, ela começa a se dar mal na escola, a brigar, tal, a mãe não sabe mais o que faz, até que uma noite chuvosa, ela tem muito medo de tempestade, e aí numa noite chuvosa aparece uma mulher estranha que conhece o Charles Wallace, que é a senhora que que é, ela visita a casa, tal, a Maggie fica, mas quem que é essa mulher, o Charles Wallace, de onde você conhece essa mulher, e não sei o que, tal, e o Charles Wallace, que é muito inteligente pra idade dele, ele é um menininho, tem uns 5, 4, 5 anos, mais ou menos, ele fala, ah, não, você ainda tem que, ela é legal, você ainda tem que conhecer a senhora qual e a senhora quem, que elas vão levar a gente numa jornada, e ele nunca fala qual é a jornada, até que um dia, e ela tá lá conversando com Calvin, que aparece do nada, que é o menino da escola, que é, assim, o que ela acha que é perfeita, que tem a vida perfeita, e na verdade não tem, e aí eles vão atrás do pai dela, que tá desaparecido. É aí que a história começa a ficar um pouco confusa, em todas as, em todas as mídias que eu li, né, na HQ, na narração, no livro, porque elas têm que ir de um planeta pra outro, e aí a Meg, e aí elas têm que fazer uma explicação, de como é ir pra tal lugar, de dobrar o, que elas têm que dobrar, elas fazem um texerato, e aí ela fica, como assim, é, o que que é isso, e aí ela pede uma explicação, ela pede uma explicação, né, ah, o que que aconteceu, tal, E aí, a senhora Ken, que se materializa como uma bruxa, sei lá porquê, gente, tanto no livro, quanto aqui, ela se materializa como uma bruxa. E aí, é, tem a transformação também, se você viu o filme, você deve ter, é, a transformação é a cena que a personagem da senhora Kikié, se transforma naquele alface gigante voador. Então, aí elas, tal, aí elas conhecem a escuridão, tal, e é um livro que ele mistura bastante física com coisas, com religião, ele fala muito sobre o bem, o mal, sobre acreditar em si mesmo, sobre aceitar quem você é, seus defeitos, suas qualidades, ter pessoas que você ama em volta, Então, é uma história muito bonita, nesse aspecto de falar assim, embora ela seja um pouco difícil, tanto no, no, na parte do, do, da HQ, como no, até no livro, eles tem que colocar um diagrama pra explicar o que que é que acontece. Então, ó, aqui, ó, vou mostrar rapidinho pra vocês, deixa eu ver, aqui, tá vendo, eles tem um diagrama, e aí vai mostrando, e aí vai falar qual a primeira dimensão, a segunda dimensão, tá vendo aqui, primeira dimensão, terceira dimensão, e aí vai falando, tem esses daqui, tem a da, ó, aqui, é como você anda no espaço, né, e aí aqui mostra a dobra no tempo, o que eles fazem, vamos lá, bem simplificadinho. Só depois que eu li, mais ou menos, que eu, agora que eu tô lendo a narrativa, tá, eu tô entendendo, mas o H aqui é muito legal, além dela ser linda, né, olha aqui, a lateral dela, dentro mesmo, tem aqui o zodíaco e tal, o céu, aí tem, assim, todo esse azul e, e preto e branco e tal, além dela ser linda, ela tem essa história maravilhosa, maravilhosa, falando sobre o bem, o mal, sobre acreditar em si mesmo, essas coisas, se vocês quiserem todos mais detalhes sobre ela, clica aqui no link da descrição, pra ler a resenha, que tá bem legal, eu gostei muito, mas eu queria dar essa dica pra vocês, de leitura, que é da Dark Side, pra vocês lerem, se apaixonarem pelos personagens, que nem eu, eu gosto muito do Charles Wallace, acho que é o melhor personagem, tanto no livro, quanto no filme, e, é uma história legal pra você voltar a acreditar, voltar a ter esperança nas pessoas, que nós estamos precisando, né, você precisa ter esperança, você precisa acreditar nos outros, ver o lado bom das pessoas, porque isso traz amor, e espanta as coisas ruins, acho que essa é a moral da história, se eu fosse resumir, em poucas palavras, uma dobra no tempo seria isso, sem a parte de física quântica, sem a parte de viagens, sem a parte de fantasia, a parte objetiva, a mensagem mesmo da história é essa, e, né, é uma história de fantasia, uma história que mistura física, gente, eu nunca gostei de física, e eu adorei o livro, então, vocês já devem ter visto, passar aqui a mensagenzinha, inscreva-se, curta o vídeo, e eu vou falar de novo, inscreva-se, curta o vídeo, compartilha com os amigos, porque a dica de leitura é boa, todo mundo tem que ler, sabe, leitura é legal, porque a pessoa aprende palavras novas, a pessoa fica culta, eu tô nessa, porque no livro tem citações de pessoas maravilhosas, a senhora qual, a senhora qual, é a senhora qual, fala por citações, e ela fala de onde veio a citação, tanto na HQ, quanto no livro, primeiro eles colocam na língua original da citação, e depois a tradução em português, então você consegue saber de onde é, ela fala a citação em latim, em alemão, em inglês, em português, em espanhol, em várias línguas, e aí você consegue saber de onde é, quem é essa pessoa, as pessoas, você conhece pessoas diferentes, pessoas, né, que ela tá pegando a frase, e é muito legal isso, então, é isso por hoje, é isso, um beijo, e até a próxima, tchau!